Música Sons do tarô, atabaque, conga e guirro, tudo produzido com lixo, é isso mesmo, lixo, aliás, materiais recicláveis que se transformaram em uma verdadeira orquestra percussiva do sertão. Música Essas crianças fazem parte do projeto socioeducativo Zé das Congas, localizado em Feira de Santana, interior da Bahia. Idealizado e confeccionado por José Pereira, tudo virou instrumento. O aro da motocicleta serviu de base para a conga, as tampilhas de garrafa pet, o chocalho e pedaços de madeira para as baquetas. A gente que toca percussão, que tem um interesse em tocar um instrumento, ele custa muito caro nas lojas e aí fica difícil de a gente poder criar uma música dentro disso. Aí eu comecei a pegar uma panela aqui, uma corda ali velha, um pedaço de ferro e aí emendando um com o outro. E aí fiz um instrumento e aí fui observando que dava certo reciclar isso e facilitar o custo de quem vai tocar e ter seu próprio instrumento fabricado pela própria pessoa. O projeto Zé das Congas funciona neste terreno baldio. Macineiro de profissão, Zé das Congas descobriu o talento ao fazer instrumentos percussivos. De 15 anos para cá, Zé já deu aula de música até na Universidade Estadual de Feira de Santana. Ao todo, são 50 crianças escritas. Com apenas 9 anos de idade, Matheus Gonzaga toca o guirro. Ele não desgruda do objeto feito com alumínio e garfo de cozinha. Foi amor à primeira vista. O som do guirro também é lindo e o garfo é... pode tocar no guirro. Mesmo sem apoio do governo municipal, se depender dos alunos, o projeto Zé das Congas é a chave para o futuro promissor. De um simples espaço para ensaios, já saíram profissionais que tocam hoje em bandas famosas como a Timbalada. Como Júnior Japa, Nilton Rasta, Guilherme, Vênus, a maioria dos facções de Feira de Santana, a maioria tudo já passou pela sabência de Zé das Congas aí. Eu quero é tocar!